Mexe, meu pé Te amo, lá, lá, lá Lá, 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 lá Mexe, mexe Ronda, só dança Mexe Mexe, mexe, mexe Com as mãos Com as mãos Com as mãos, tita, pés Certo, sai comigo Mexe, mexe, mexe O que é isso? N anciã... Em... Desci! Z... Boca! Graça! Mexi… Mexi, mexi, mexe,Xa.